Hoje eu vou mostrar pra vocês como usar todas as ferramentas atualizadas do Instagram, stories, do reels, enfim, tudo que envolve os stories. Eu postei alguns stories que eu fiz pra vocês, alguns reels que eu fiz, e nesses reels e nesses stories aparecem algumas transições e muita gente me perguntou como que fazia aquilo. Então aqui estou eu, gente, pra mostrar pra vocês como que faz. É muito simples, e não só isso, vou fazer um tourzão completo pra vocês também, dentro dos stories atualizados, porque confundiu muita gente. Então se você não atualizou o seu ainda, aproveita pra atualizar, porque tem muitas fontes. Meu cabelo está horroroso porque eu não lavei, mas tudo bem. Então aproveita e já atualiza o seu, tá, amiga ou amigo, pra você conseguir ver e usar todas as ferramentas que eu tô falando aqui pra vocês. Então bora lá. Não é segredo pra ninguém que o stories atualizou e ficou desse jeitinho aqui, em vez deles deixarem aqui embaixo a opção de fazer boomerang, mãos livres, eles deixaram aqui do lado. Então é só clicar na setinha e aqui abrirão todas as opções pra você, tanto do boomerang quanto do layout, enfim, todas as opções que existiam antes. E aqui do ladinho está o reels, que ficou um pouco diferente dos cenas, né, é um cenas um pouquinho diferente, então não mudou muitas coisas não. Mas focando aqui nos stories, eu vou selecionar uma foto que eu queira. Por exemplo, essa foto que eu tirei aqui há alguns dias atrás. E o que que acontece? Aqui em cima não mudou muita coisa, tá, gente? Mas aqui no texto mudou muita coisa. Então aqui, ó, eles adicionaram várias outras fontes, temos todas essas possibilidades de fontes. E o que confundiu muita gente, eu vou colocar aqui, foto nova. Aqui em cima, como vocês podem ver, ficaram as cores e o sombreado da fonte. Cada uma tem um sombreado diferente, ó. Então é legal vocês irem fuçando, irem vendo como vocês gostam mais, tá? Um pouquinho diferente também, que eu não curti muito, foi a cor, que antes a gente fazia as coisas muito mais rápido. E agora a gente precisa ficar clicando em vários outros lugares pra mudar a cor. Então, por exemplo, pra você trocar a cor da sua fonte e não a cor do fundo, você clica mais uma vez aqui, ó. E aí ele muda a cor da fonte e a cor do fundo, ó. Então se eu quiser deixar a fonte branca, clica mais uma vez, ó. Fonte preta, clica mais uma vez. E aí você não precisa ficar clicando aqui toda hora na cor e mudando, tá bom? Então, ó, aqui normal, aqui com fundo e aqui com mais um fundo. Então, por exemplo, pra você selecionar uma cor do fundo, agora ficou um pouquinho mais complicado. Você seleciona aqui na aquarelazinha, aqui, ó, e seleciona. Tá vendo assim? Tá vendo agora, ó, o que que ele tá fazendo? Ele ficou um pouquinho mais confuso. Então, por exemplo, aqui não mudou a cor da fonte, mudou só a cor do fundo. Pra você selecionar essa cor rosinha na fonte, você vai clicar mais uma vez, ó. E pronto, trocou a corzinha da fonte e deixou branco o fundo. Então, são essas as possibilidades que ele te dá, ó. Cor da fonte, cor do fundo, cor da fonte de novo. Tá vendo? E assim vai, gente. E aqui você troca mais uma vez a fonte, ó. Cor da fonte, cor do fundo e só a fonte. Tá vendo? E assim você vai alterando as cores que você quer usar. Pra fazer uma coisa muito legal aqui no Reels, que muita gente me pergunta. Muito mais legal, e você não fica toda hora ali com a mão na câmera, que muita gente me pergunta isso, né? Michelle, como que você faz quando você vai se maquiar e não tá com as duas mãos no celular? Uma segurando e gravando, né? Primeiramente, eu sempre uso o temporizador, que ele coloca aqui pra você, ó. Você seleciona o tempo que você quer. Quinze segundos, nove segundos, enfim. Esse, vou deixar aqui, ó. Três segundos. Esses três segundos é o tempo que ele vai começar a contar. É como se fosse um temporizador de câmera normal. Tem lá um, dois, três, e aí ele bate a foto pra você. Vai ser exatamente isso que ele vai fazer. Então, eu vou aqui. Definir temporizador. E assim que eu clicar, ó, ele vai começar a contar. Três, dois, um. E só aí ele começa a gravar, tá vendo? Então, ó, e ele para automaticamente. Então, você não precisa ficar toda hora clicando. Então, isso facilita muito na hora de você fazer o seu Reels, o seu Stories, enfim. É exatamente assim. Vai sempre no temporizador, seleciona o tempo que você quer, ó, de início e de parada. Definir e pronto, ó. É só esperar e as suas duas mãos aqui, ó, estão livres e o celular mesmo começa a gravar e para a gravação. Sem você precisar fazer nada. Outra coisa que confundiu muito a gente também no Reels é que agora você não consegue selecionar o áudio depois que você faz o Reels, por exemplo. Eu fiz um Reels aqui me maquiando, ó. Vou selecionar ele. Antes, quando a gente ia mandar ele para os nossos Stories, a gente podia selecionar aqui a figurinha e colocar uma música. Porém, ó, agora não abre mais essa opção de música. Então, o que a gente tem que fazer? Assim que selecionar o... Eu vou selecionar aqui de novo. Assim que seleciona o vídeo, dá o OK. E assim que aparecer essa tela aqui, você entra em áudio e seleciona a sua música. Escolhe o pedaço que você quer colocar. Concluir. Ó, ficou assim mais uma vez. Você vai apertar nessa setinha aqui. Tá vendo? E depois é só mandar ou para os seus Reels ou para os seus Stories normalmente. Então, ficou um pouquinho mais confuso, mas ficou desse jeito. Depois de um tempo você até se acostuma com ele. Outra coisa que muita gente me pergunta também nos Stories é como fazer aquelas fotos, né? Estilo Layout. E é no próprio Stories mesmo, gente. Não mudou nada, ó. É que Layout você vai selecionar as suas 4, 3, 2 fotos, enfim, quantas fotos você quiser. Você vai entrar aqui na sua galeria e você tem a possibilidade, ó, de arrumando essa foto. Com os dois dedos sempre, você pode dar zoom, tirar o zoom, ir para baixo, ir para cima, tá? Você arruma essa foto do jeito que você quiser. Assim que você terminou a primeira foto, você vem de novo em Adicionar Foto. Sempre a mesma coisa. De novo. E pronto. Assim que você acaba de arrumar, você só vai clicar aqui na setinha de OK. E aqui você pode colocar os filtros, então. Filtro Paris, filtro Oslo, filtro Lagos. E assim vai, ó. E é só isso mesmo. Você também pode adicionar aqui um efeitozinho aqui nas carinhas, ó. Olha que legal. Concluir. Tcharam! Parece que foi feito num aplicativo super caro, né, gente? Mas não. Só no Stories mesmo. Outra coisa, galera, que sempre me perguntam quando eu vou fazer Reels e essas coisas, são na hora dos cortes. O que eu faço para parecer, né, que é uma coisa super editada? Tem alguns segredinhos que eu vou passar aqui para vocês. E bom, eu peguei aqui uma tiara, eu vou... Quase. Eu vou parecer aqui sem a tiara e depois com a tiara uma coisa assim bem básica para vocês conseguirem ver, tá? Vou até tirar minha blusa aqui também para ficar mais legal. Bom, o segredo do Reels é sempre o temporizador. Ligou o seu temporizador? Deixou aqui na base dos três segundos? Perfeito. Deixa eu tirar aqui o efeito. Bom, a gente vai clicar, vai esperar e eu vou simplesmente pular, assim que começar. Começou, pulei. Vai parar. Eu vou voltar aqui nesse meu vídeo, nessa setinha, ó. Começou. Ó, eu vou cortar o meu vídeo como se fosse numa editora, ó. Eu comecei pulando, tá vendo que ela tá em movimento? Eu vou parar aqui. E eu vou cortar do outro lado a mesma coisa, ó. Tá vendo? Aqui em movimento quando eu estiver descendo. Ó. Ficou desse tamanhozinho o vídeo só. Eu vou clicar aqui na próxima setinha e aí eu me arrumo e já vou aparecer de outro jeito, ó. Coloca a tiara, coloca a blusa. Pronto. A mesma coisa. Temporizador, definir e clicar. E aí eu vou pular mais uma vez. E claro, fazer aquele carão, né? Pronto, gente. Agora eu vou fazer a mesma coisa. Vou voltar. Ó, quando eu estiver descendo no vídeo em movimento, ó. Eu vou cortar. Deixa o carão aparecer. E pronto. Setinha. Olha só como ficou o Stories agora. O Reels, né? Tadã! E você nem precisou de um editor super maravilhoso, super caro e horas fazendo isso. É só você prestar atenção mesmo nos detalhes. Coisa em movimento, mão na câmera, entendeu? Alguma coisa que dê pra você fazer essa transição sem que ninguém perceba. E é assim, gente, que eu gravo os meus Reels. Moranes, foi isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixa de se inscrever, de dar likezão nesse vídeo pra eu saber que vocês estão gostando e pra ajudar na divulgação. Um beijo. Até o próximo vídeo. Fuiê! Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri